Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hervest Moon Seguinte galera, continuando aqui o mês do verão, esse que já é o segundo vídeo aqui desse mês E esse mês eu quero começar com tudo galera, já plantei 16 canteiros de sementes, 4 canteiros de cada Eu olhei a televisão ali, mas eu nem reparei, eu acho que vai fazer sol mesmo né? Deve ser isso, então tá, e uma coisa que eu quero dar uma agilizada nesse mês também, a partir desse mês né? É em relação ao meu relacionamento com a Karen, então todos os dias eu pretendo dar um pulinho lá naquela área Perto da montanha lá onde tá cheio de flor, pra colher algumas flores pra dar pra ela todos os dias Então tá, como de costume, deixa eu cuidar primeiro dos animais E aí eu vou deixar Pra regar a plantação, mais pro final de cada dia Primeiro eu vou conseguir as flores, depois enquanto eu pego as flores eu vou quebrando É... quebrando os troncos E aí início eu já vou lá, deixo as flores com ela e já volto pra fazenda pra começar a regar E se tiver alguma coisa pra colher futuramente Eu acabo colhendo depois que eu terminar de regar Então tá, outra coisa que eu preciso fazer, eu não sei se vai dar pra fazer já nesse vídeo Vamos ver se a quantidade que eu tenho de dinheiro vai ajudar É correr atrás da expansão aqui do galinheiro Tô precisando de mais galinha já, véi É isso, ó Tô precisando vender ovo, cara E ainda vou lá e jogo o ovo fora Esse mês que tem o festival da galinha, cara Eu pretendo ganhar Inclusive deixa eu até ver já se eu tenho alguma galinha Que esteja com os corações no máximo Não, a Filomena tá com oito corações Cara, eu tava esperando que já tivesse no máximo ela Tomara que até o dia do festival já esteja com dez Indispensável que a sua galinha tenha dez corações No festival pra poder vencer Mas vamos lá Vou chegar perto lá Naquela área onde pega as flores E aí de vez em quando Ao invés de flores eu acabo dando também Vinho Pra Karen Pra agilizar um pouco mais o processo aí, né Beleza Pelo menos a mochila tá cheia já Então enquanto isso eu vou Conseguindo mais madeira Então beleza Eu tô chegando aqui perto do mercado Tomara que a Karen esteja aqui agora, né Beleza Uma coisa que eu lembrei galera É que dia três Do verão Igual é hoje aqui É o aniversário da Popuri também Então se vocês estiverem Interessados na Popuri É importantíssimo que vocês dêem presente pra ela De preferência essa mesma flor aqui que eu tô dando Porque a flor preferida é dela Então vai lá Encha a mochila Dá as flores pra ela Se for possível Volta lá Pega mais flor Dá mais flor pra ela Porque vai agilizar pra caramba aí o processo O relacionamento com ela Vai subir bastante A Karen é complicado Cara Porque Ela gosta de flor Mas ela não gosta assim tanto Quanto as outras garotas Entendeu O que ela gosta mesmo É vinho Só que vinho é embaçado Ficar comprando todo dia Então tá Agora eu vou começar a regar Eu tô com dezesseis canteiros E eu quero aproveitar pra ver Se eu consigo realmente Regar todos os dezesseis canteiros Mesmo depois de ter Quebrado Os nove troncos Que eu quebrei agora de pouco Tomara que dê certo Cara Porque daí eu vou saber Que a estamina aqui Do meu personagem Tá boa Aí se não der Eu vou me complicar Então tá galera Finalizei aqui os trabalhos E Infelizmente Não deu certo Eu consegui regar Apenas seis canteiros E Acabou ficando Faltando dez Acabou faltando dez Então eu tive que ir lá Na fonte thermal Recuperar um pouco de estamina Pra poder terminar o serviço E aí complica pra mim Então O que eu vou ter que fazer Eu vou ter que Depois que cuidar dos animais Eu vou ter que Regar toda a plantação E depois O que sobrar de estamina É o que eu vou usar Pra cortar Os troncos lá Pra conseguir mais madeira Porque Infelizmente A prioridade minha É a plantação E não a madeira né Então eu vou ter que fazer Essa mudança aí Então vamos lá Então vamos lá Continuando Dia quatro agora Hoje também é dia de aniversário De um personagem aqui Que é o Harris Harris é aquele policial Aquele guarda Que fica zanzando por aí Então hoje é aniversário dele É Eu vou acabar dando flor Pra ele também Inclusive Não sei nem se vai dar Vai dar Pra dar flor Pra Karen hoje É uma coisa Que eu sei Que o Harris Gosta mais Do que flor Até É eu pegar Ovos E levar Pra cozinhar Lá na fonte Termal Qualquer dia Eu até explico Pra vocês Como é que faz isso Mas eu vou Eu não vou fazer isso não Porque eu prefiro Vender os ovos Por enquanto Porque a única coisa Que tá me dando dinheiro Nesses primeiros dias Do verão São os ovos Até agora Não nasceu nada Pra mim vender Então se eu não vender Se eu não vender ovos Eu fico sem ganhar dinheiro Inclusive eu não tenho Nem dinheiro suficiente Pra Pra ir lá Expandir o galinheiro Pedir pra expandir o galinheiro Porque nossa Pode ser até que o dinheiro dê Mas Vai que eu fico Com pouco dinheiro depois E surge um imprevisto Aí sei lá Bom Vamos ver né Quem sabe Nesse dia Eu não mude de ideia Se eu ver o gold Se eu acabe contratando ele Vamos ver como é que vai ser Então tá Então tá né Vamos começar aqui A regagem Preciso ver depois Quanto que vai sobrar De estamina Pra Pra poder Conseguir madeira depois Então como vocês podem ver Já começou a dar Crescer ali A plantação de tomate Que com certeza Nessa estação Vai ser o que eu mais Vou vender Então tá galera Finalizando aqui Os trabalhos Desse dia 4 Deixa eu ver Se eu encontro O Harris Aqui na casa Do Gold Que geralmente Na parte da tarde Ele fica aqui Bom Por enquanto A casa está fechada O Gold Está aqui atrás Vamos ver se eu consigo Pedir pra ele Fazer expansão Pra mim Então tá Aumentar O Galinheiro 5 mil Realmente não dá Eu tava achando Que era 4.200 De De dinheiro Que eu tinha que dar Pra ele Então não vai dar Por enquanto Infelizmente Né Cara Faz tempo Que eu tô querendo Expandir logo Esse Galinheiro Desde o Na verdade Desde o final Da primavera Que eu tô Tentando Né Mas O final da primavera Já não deu E nesse começo De verão Também já não deu Então é o seguinte Galera Eu não encontrei O Harry Ali Na casa Do Gold Eu vou dar Uma passeada Pela Pela Vila Se eu não Encontrar ele No caminho Aí eu faço O seguinte Eu pego Essas flores E entrego Pra Karen E outra coisa Que eu quero Tentar fazer É Eu quero ver Se eu consigo Pegar a vara De pescar Que é uma Ferramenta Disponível Aqui no jogo Que obviamente É usada Pra pescar Né Então Eu sei Que o Greg Que é o Pescador Que nos dá A vara De pescar Ele fica Ali no deck Da praia Sempre Toda De sexta A domingo Tanto na parte Da manhã Quanto na parte Da noite Eu espero Que seja Realmente isso Tomara Que não Esteja Errado Tá Já que Eu não Encontrei O Harris Puta Pior que É nem A Karen Eu tô Conseguindo Encontrar Mais Onde Será Que o Harris Pode Tá Deixa eu Ver Na casa Do Prefeito Hum Tá Tendo Um Evento Aqui Mais Uma Conversinha Tímida Entre o Grey E a Mary Obrigado Eu lhe trarei De volta Quando eu Terminar Ok Como ele está Como está indo Eles se referem ao livro Que ele pegou na biblioteca onde ela trabalha O que? Ah Está indo bem Sério Que bom Eu realmente não entendo Não entendi na primeira vez Que eu li Mas eu li de novo Mais tarde Pensando que era muito interessante Eu fico feliz que você não tenha achado Chato Que legal Você sabe Eu vou gostar Daqui Isso é melhor Do que na cidade que eu costumava viver Ah Que bom Fico feliz em ouvir isso Obrigado Sem problemas Eu te mostrarei outros bons livros Que eu encontrar também Não Eu não ligo para Livros Obrigado por tudo Caramba Conversa longa O que você está querendo dizer com isso Você não tem que me agradecer Certo Não é como eu sou Sei lá A conversa fica no chata E no fim das contas Eu não entendi nada Você virar de novo Certo Bem Sim Te vejo mais tarde É Não sei se eu já cheguei a falar Para vocês Sobre esses dois Quando você não Casa com a Mary Ela acaba casando com o Gray Então ele Meio que é seu rival Caso você queira Casar com ela Então tá né Vamos torcer para o Harry Estar aqui na casa do Ah tá aqui Beleza Toma essas flores logo Aí ele gostou de receber as flores Logo logo já vai dar 6 horas Cara eu preciso ir lá na Lá no deck da praia Ver se eu encontro O pescador lá Engraçado aquele pescador É que você só encontra ele lá Ele não interage com mais nada Na vila Nenhum morador da vila Nada 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 Não participa de nenhum festival Também Caramba velho Essas flores não acabam Opa Tá saindo flor Já não sei mais de onde Tá Beleza Então tá Vamos lá né Já vai dar 6 horas Provavelmente daqui a pouco O Greg vai tá lá É a vara de pescar galera Que é indispensável Caso você queira ter todas as powerberries Porque uma powerberry Você vai conseguir pescando justamente aqui Aqui no deck da praia Então é meio que obrigatório ter Pra poder pegar todas Caramba Cadê você Greg Me diga que só na parte de amanhã Que você Ah tá bom Apareceu aqui com a vara de pescar dele Que mais parece uma espingarda Então vamos lá Vamos conversar com ele aqui Você pode pegar Você pode pegar vários peixes Por aqui No oceano E em lagos Quer tentar a sorte Pescando Acho que foi isso que ele quis dizer Quero Quero tentar Bom Bom então Eu te darei minha vara Hum Conversa besta hein Então tá Essa daqui é a vara de pescar Na verdade são duas varas Que a gente consegue Essa daqui Que é um pouco mais fraquinha E tem uma outra Que a gente vai conseguir Depois que a gente tiver 50 peixes Naquele laguinho lá Da fazenda Então tudo Tudo quanto é lugar Que tem água Que você possa imaginar Aqui nesse jogo Seja na cachoeira Aqui no oceano Nos lagos Aí Pelo jogo Você pode pescar Então basicamente Você equipa a sua vara Aperta o quadrado Fica segurando Até o personagem Começar a tremer Tremeu Você solta o quadrado Pra ele dar a fisgada ali O ruim é que Eu tô jogando no emulador Então Não tem A vibração No controle Porque quando você joga Diretamente Ó Peguei uma latinha Quando você joga Diretamente No play 1 mesmo Ou quando você jogava O controle vibrava Quando O peixe Mordia a isca E aí facilitava Bastante as coisas Então por enquanto Eu só tô pegando lixo Cara Olha Só lixo velho Pelo amor de Deus O dia mais Desgraçado Pra pescar Olha só Só bota Eu vou ficar pescando Até encher a bolsa Nossa velho Não pega Absolutamente nada Olha só Maluco do céu O que eu vou fazer Com tanto lixo Velho Puta merda O cara já até foi embora Já Não aguentou mais E me vê Passar vergonha Ali O louco Meu Tá difícil O louco O que tá acontecendo Com esse oceano Cara Tá Só mais um Vai devagar O que tá acontecendo Com os peixes daqui Vai Vem um peixe grande Aí pra mim Puta merda O que será Que eu fiz de errado Não é possível Cara É o seguinte galera A melhor coisa Que vocês podem fazer Com o lixo Que vocês pescam Não jogar no Não jogar No chão De qualquer lugar Vem aqui na lixeira E joga aqui Se você ficar jogando Muito lixo Por aí O carisma Com os personagens Vai cair Então não é legal Ficar fazendo isso Encheu a mochila De lixo Pega E joga lá Na lixeira Igual eu fiz agora Que vai ser melhor Nossa Você já passa Da meia noite Já Eu vou tentar Jogar mais um dia Aqui com vocês Pelo menos O vídeo Não vai ficar tão chato Conseguir a vara De pescar Agora se eu conseguisse Uma powerberry Rapaz Aí ia ser bom demais E aí Pro próximo vídeo Provavelmente Sei lá Tomara que dê certo De eu fazer O festival Das galinhas Então beleza Vamos lá Dormir mais uma vez Aqui Tá legal Hoje é sábado Amanhã vai fazer sol Deixa eu ver Deixa eu ver De dinheiro Como é que eu tô Nossa Não cheguei Nos 5 mil Ainda Nossa Esse tomate Que não começa A nascer logo Tô precisando De dinheiro Hoje pelo menos Não tem aniversário De ninguém Então beleza Galera Eu já tô Aliás Eu já finalizei Os trabalhos Desse dia Vou deixar Vou deixar Só esses 3 Troncos Aqui sem quebrar Porque meu personagem Já tá caindo Mas fazer o que Vamos lá Vou levar essas flores Pra Karen Tomara que eu consiga Mais uma cena Essa tá envolvendo a Karen E o Rick O Puri Não escuta nada Não me escuta Mais Nós estamos Sempre discutindo Agora Por causa Do Kai Certo Ele não é Um garoto Mal Você sabe Você sempre Tá do seu lado Você também Tá do lado Dele também Todas as garotas Gostam dele Você está entendendo Errado Rick O Puri Está brava Por causa Dos seus atos O que você quer Que eu faça Papai Saiu de casa Pra buscar Remédio Para a mamãe Então eu devo Proteger A Popuri Eu só estou Dizendo Que o Kai Não é um garoto Que você Precisa se preocupar Bom Se ele é um garoto Tão bom Você deveria Ir com ele Bom Ela chamou Ela chamou ele Não sei do que Ali Não sei o que Quer dizer Cad Mas dá pra ter Uma noção Pena que ela não Fica ali Pra me entregar As flores Pra ela Eu vou ter que Procurar mais um pouco Porra Como é que eles Fizeram Pra deixar Nascer milho Tão rápido Assim A minha plantação De milho Vai demorar Pra caramba Mas vamos lá Tem que encontrar A Karen Agora Pra entregar As flores Pra ela E depois Eu vou Ver se eu consigo Pescar Porque olha No último dia Eu passei vergonha Hoje eu não vou Passar vergonha Não Não é possível Que tem tanto lixo Assim Pra ficar pescando Naquele oceano Que porra de oceano É esse Que tá poluído Pra caramba Se tem tanto lixo Daquele jeito Não deve ter mais peixe Então Então tá A Karen Tá aqui Cara Seria tão bom Se o coração dela Ficasse no azul Já Acho que vai demorar Um pouco Ainda É Tá complicado Hein galera Caramba Quantas flores Tem que dar pra ela Pra ela começar Por coração Dela Aliás Me dar de cor Então tá Hoje eu quero Pegar pelo menos Um peixe Vou pegar Um peixe azul Daquele maior E já vou Tocar no laguinho Pra poder Criar Os peixes E aí Quando chegar A 50 Eu ganhei Uma vara nova Olha o Kai Tá ali Tá trabalhando Ali Caramba Velho Nada 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 E É só Lixo Cara Não é possível De onde Sai tanto Lixo Assim Meu Vamos Vamos Puta Só tem latinha Nesse rio Cara Nesse mar Quer dizer Ô louco Olha só Tem latinha Velho Ah não Deve ter alguma Coisa errada Com essa vara Sei lá Ou com o jogo Não é possível Tá trolando Doeu Olha só Cara Só tem Lixo Velho Olha Quando não é Lixo É esqueleto De peixe Puta Essa é boa Cara É Esse jogo Tá me Trollando Galera Não é possível Dois dias Já Meu Eu não Sei Olha A Karen Tá bem Aqui Eu não Sei O que Eu tô Fazendo De errado Que Eu não Tô Pescando Nada Então Tá Tá Fazer O que Cara O que Será que É Galera Digam aí Nos comentários O que Vocês Acham Que é Onde Que eu Tô Errando Que eu Não tô Conseguindo Pegar Nenhum Peixinho Cara Nem Aquele Peixe Pequeno Eu tô Conseguindo Pegar Cara Não Só Pra Mostrar Pra Vocês Só Pra Fazer A Prova Se Eu tô Sendo Trollado Ou Não Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Tentar Pescar Aqui No Laguinho Aqui Vamos Ver Como É Que Eu Vou Me Sair Agora Nesse Laguinho Aqui É Que Aqui Só Dá Pra Pegar Peixe Pequeno Mas Já Alguma Coisa Já E Aqui Eu Acho Que Não Vai Ter Tanto Lixo Igual Tinha Lá No Oceano Já Começou A vir Um monte De Lixo Já Não É Possível Olha Só Latinha Bota Poço De Peixe Quem Que Fica Jogando Bota Em Tudo Quanto É Lugar Aqui Também Até Que Enfim Um Peixinho Cara Não Dá Uma Olhada No Tamanho Do Peixe Não Dá Nem Pra Ver Se É Um Peixe Isso Daqui Latinha Vamos 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 que eu quero encher a mochila ainda hoje Vamos Aê Mais um peixinho Até galho de árvore tem ali pra pescar Tá Beleza A mochila já tá cheia Consegui Consegui pelo menos Três peixinhos E um galho de árvore aqui Que eu vou colocar ali pra depois quebrar Então eu vou jogar os três peixinhos aqui pra criar Depois eu compro ração Pra eles irem se multiplicando Esse galho aqui eu vou quebrar já pra conseguir uma madeirinha Então é isso galera Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Olha já começou a nascer milho também Milho aqui E cebola aqui Espero que vocês tenham gostado Se possível então deixa um gostei aqui embaixo E se inscreva no canal aí pra acompanhar os próximos vídeos Beleza Então galera eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou